Ele quer pressão, quer pressão Que é que eu faço, que é que eu faço Quer pressão, quer pressão Sente e contrai, sente e contrai Vou sentar, vai, vai Vou sentar, vai, vai, vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vou sentar A espada, a espada, a espada A espadinha, a espadinha A espadinha, a espadinha no chão Desce no jogo Desce no jogo Desce no jogo, cara de piranha Bem piranha, bem piranha Vai, vai, bem piranha Bem piranha, bem piranha Bem, 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 bem Tchou, tchou, tchou Tchou, tchou, tchou Tchou, tchou Vai, vai, vai Ele quer pressão, quer pressão Que é que eu faço, que é que eu faço Quer pressão, quer pressão Sem te contrair, sem te contrair Vou sentar Vai, vai Vou sentar Vai, vai, vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vou sentar Aspada, aspada Aspadinha no cat pocket Aspadinha no chão Desce no jogo Desce no jogo Desce no jogo, cara de piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem, 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 vem Chau 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 Pucket 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 A CIDADE NO BRASIL